Música Parcerias de sucesso estão assegurando uma melhoria nos estabelecimentos de ensinos, as CMEIs ou antigas creches. O projeto Integrador de Interiores, Reformas de Sala de Aula e Imobiliários é uma parceria da Prefeitura Municipal e da Universidade de Varzegrande, Univag. Está entregando a revitalização de espaços da CMEI, Antônio Norberto de Barros, no bairro Jardim dos Ipês. É uma parceria, onde a Prefeitura também tem uma contrapartida, com equipamentos, de acordo com a necessidade. É um trabalho, hoje aqui neste Centro Infantil, nós estamos atendendo 136 crianças e isso melhora muito, vai refletir no ensino-aprendizagem. Parcerias como essa, com a Prefeitura, com o Shopping de Varzegrande, nos propiciam a oportunidade de colocar o nosso aluno em prática, em situações reais, antes dele estar formado e se deparar com os desafios do mercado de trabalho. Com isso, a gente forma melhor e forma um profissional imbuído na questão cidadã, com uma visão de responsabilidade social mais acentuada. Nós, com isso, conseguimos mudar o atitudinal, tanto para a parte da atuação profissional, mas também da atuação enquanto cidadão. Essa é a quinta CMEI que os alunos do curso de Arquitetura da Univag promove melhorias, que visam tornar os espaços mais integradores e melhoram o aprendizado e atividades oferecidas. Os resultados das obras e ações ganham também uma melhor atenção por parte da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Varzegrande, que está investindo mais de 50 milhões na construção de 15 novas CMEIs, que abrirão 5 mil novas vagas para as crianças da cidade. É uma alegria entrar dentro das salas. Cada sala é um mundo diferente, é um mundo de fantasia. E isso estimula o desenvolvimento das crianças, auxiliando as mães. Como eu fui mãe de um aluno aqui, sou vó de um aluno. Atualmente, meu neto Pedro Benjamin estuda aqui. E essa reforma alcança as famílias, através das crianças. E a gente tem como vó e mãe, eu agradeço toda a equipe envolvida. A equipe da Univag, a equipe do shopping, os alunos, a equipe do Bebeto e toda a Prefeitura Municipal. Varzegrande investe na parceria e na responsabilidade social para construir uma educação ainda mais eficiente e de resultados. Aplausos 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 Aplausos